Olá, internautas e amigos da Xtreme RPG, seja bem-vindo ao primeiro episódio de Star Wars, a nova geração. Sem muita delongas, vocês já viram um trailer de entrada ali, explicando o que está acontecendo com os jogadores, e eu vou direto para o mapa com eles, para a gente ficar já antenado nas ações de cada um deles. Vamos lá, eu vou puxar aqui o nosso primeiro personagem. Bruno, está na escuta? Opa, estou aqui, pode falar. Cadê o teu personagem, Bruno? Deixa eu te achar que tu estava lá na favela, não começa a querer fugir de mim não, hein, cara. Eu não fui eu que jogou aí não, cara. Eu pedi para você colocar o teu avatar, onde é que você colocou ele? Você achou ele? Está aqui embaixo, né? Onde eu ponho ele? Coloca onde é que você tinha colocado na narrativa do off-game ali, que eu vou pedir para você explicar. Narrativa? Isso. Eu acho que eu estava no bairro da favela. Eu estava aqui e eu saí daqui, a narrativa foi o seguinte, eu saí daqui, passei por aqui, pelo que eu entendi, eu tinha uma nave aqui, na minha imaginação pelo menos, e começou a comer, o coro cantou aqui, aí eu corri para cá e estou aqui basicamente. Ótimo, deixa eu puxar aqui os... As nossas situações. As nossas situações. É uma estuda? Isso, teve um embate aí. Perfeito. É onde eles morreram. eu queria que você fizesse um teste de furtividade pra saber se você conseguiu passar nessa situação porque a cena é muito simples pra quem tá vendo a aventura enquanto a nave dos ah, me esqueci de avisar essa aventura ocorre entre o episódio 3 e o episódio 4 da aventura Star Wars ela ocorre logo em seguida ali ao evento do filme do Hulk 1 pra quem quer se sintonizar saber o que tá acontecendo então houve aquele evento do filme episódio Rogue One que é o 3.1, que eles chamam, que é canônico e automaticamente lá na cidade de Yan que é a cidade de Tatooine, onde os nossos jogadores estão participando dessa aventura é que tá acontecendo todo esse apafafá e toda essa confusão aqui na narrativa dessa e o personagem do Shen ele tava saindo aqui do bairro das Xabolas e e ele viu uma nave sendo aterrissada bem aqui nesse campo de fábrica de rochas e joga a tua percepção aí pra mim, por favor, Shen percepção ou furtividade? desculpa, furtividade me corrija aí tem problema eu rolo com com algum bônus? porque os caras estão distraídos do lado pode rolar com vantagem, Shen sem prova nenhum não sei se tem vantagem aqui não tem no máximo um bônus tá ligado? olha, tamo aprendendo junto aí olha, então rola com rola com bônus de mais 5 eu vou rolar com bônus aí Shen, você vê tudo isso de soldados ali aderrissando abaixando da nave até me esqueci de colocar uma nave aqui vou ver se acho rapidinho aqui Dave qual foi o resultado, Shen? com bônus deu 14 o primeiro deu 8 19 9 por que que o pessoal sempre fala meu Deus, coitado Deus, hoje em dia eu tô ocupado, né? Shen eu tenho que decorar o nome do teu personagem ó Doc enquanto você tá correndo você vê que os soldados estão descendo e de repente você percebe que aquele sabe aquele linho vermelho de um capacete tá olhando pra você você vê ele pisca e você percebe que você foi percebido enquanto você tá correndo sorrateiramente por aí, cara você tem uma ação livre pra você relatar pra nós, eh cara, eu vou andar só pode fazer teu movimento a partir daí, cara o tiroteio tá vindo daqui o tiroteio tá vindo da onde tão esses guardas aqui, ó ah, tá então, esse caminho aqui é livre sim, sim tá, tava aqui, né então eu vou andar um, dois, três quatro, cinco seis eu andei, eu fiz minha ação de movimento eu vou usar minha ação pra Google é o Dr. Jato, pra onde eu tinha que ir mesmo? onde tava a nave? eu não lembro eu não sei o game infelizmente eu não infelizmente eu não posso te responder caralho não lembro dela, velho bom eu vou aqui das três então aqui dá um dois cinco seis aqui, ó você lembra que tem duas estações gente tem a estação do norte a estação do leste e a estação do oeste é só o que eu posso dizer pra você perfeito você para aí então, né eu e o jogador não lembro isso, eu paro ali pela sua cobertura aqui perfeito a gente para aí porque eu vou atrás de outro jogador ali que é o nosso, pelo colega o nosso soldado cadê o soldado? soldado soldado deixa eu ver se já puxei você na tela aqui perfeito eu tô até puxando o teu o outro carinha que eu acabei me esquecendo eu vou usar esse trone aqui como representante explica pra nós o que aconteceu com o teu personagem aí é, quando eu cheguei eu tinha sido roubado de recompensa Vinícius aí eu fui calma lá explica explica o que é roubado aí porque a galera vai achar tipo assim a minha cabeça tava o prêmio isso uma série de excitação que eu não tenho culpa aí o caçador de recompensa Vinícius quando eu cheguei aí ele pegou a minha nave aí nisso ele falou assim ó, eu vou pegar a tua nave pra mim vou liberar a tua recompensa falar que você tá livre e eu te agora aqui aí ele fez isso liberou só que agora ele tá na minha lista ele é o próximo a morrer ele vai morrer pra mim ainda tá na lista a gente aí do mercado veio comprar arma pra fazer pra ir atrás do Vinícius tem que matar assim que eu tinha acabado de comprar arma com com Ayurus Ayuru aí eu ofereci pra ele se você me der aquele vibromachado eu te dou proteção até o nossa fugiu o nome é a estação lá do Bash não é armazinho a de aterrissagem lá do Bash que eu tinha que ir pra lá que eu tinha recebido o rádio falando que eu tinha que ir pra lá pra continuar minha missão que eu tinha recebido lá tinha sido contratado aí ele falou assim ó, eu tenho um túnel que vai até lá você pode pegar o vibromachado e você vai comigo até lá falei, beleza aí eu tô no túnel com ele agora pegando o túnel pra ir com ele pra lá perfeito lembrando que vocês fomos pro pra parte de cargo onde a gente tá fora que é tipo o mercado negro da cidade de Ian onde que ele compra armas, equipamentos mercenários e você vê duas naves eu lembro que a gente tava fazendo no off no off game lembra dessa? e clique e pra onde as naves foram? você me complicou aí não é comigo aí você não faz sua parte não pode fazer a minha esse aqui é o comerciante que tá com você que é o comerciante Bengari né que lida com a parte do mercado negro na cidade de Ian né que é uma cidade mineradora na região de Tatuim né e diz aí o que você viu você saiu lá fora e viu as duas naves descendo tanto que uma delas acho que foi destruída no ar pelas defesas da cidade porque a cidade em si é controlada pelos hut e pela mineração comércio e os caras tão batalhando se vocês verem o clipe ali da entrada da nave tá tendo um ataque interplanetário lá em cima no contexto do planeta e é contigo Carl então quando a gente recebeu essa informação por rádio que ele tava sendo atacado que a gente tinha dobrado duplicado nossa recompensa só que a gente não podia fugir na missão antes de não a gente tinha se caçado como traidor e tal aí a gente meio sem ser opção de recusar a gente aceita aí eu passo essa informação pro o comerciante e eu ofereço pra ele segurança até lá até onde eu tinha que ir no aterrissagem do Beste lá aí ele falou que ele tinha um túnel que levava pra lá aí eu falei assim não, então se me der o Vibro Machado te proteja a gente vai ter lá aí eu falei não, beleza vamos lá aí eu peguei o Vibro Machado e tô com ele bem, na hora que vocês estão saindo pelo túnel puxando por aqui vocês estão embaixo da terra embaixo da terra do chão deixa eu ver se eu tô puxando você na câmera aqui vocês estão embaixo da terra e puxar aqui puxar aqui puxar aqui puxar aqui e vocês saem bem nessa casa aqui aqui tanto que o Shane nem está ali ainda o Shane tá correndo por aqui bem andoidado e quando vocês saem vocês veem no Kina ele sai o Bengalo já sai pra fora ele abriu a porta sai pra fora né você chega aqui sai pra fora e ele vocês não estão vendo nada entendeu ele olha pra você estamos Kikis e ele sai correndo pelo beco pra zona do Hutt lembrando que aqui a zona do Hutt você também deve ter percebido que tá tendo um conflito ali entre soldados e os soldados entre os soldados e os não não tem nada de Struppers aqui entre os mercenários entre os mercenários do Hutt né e mais os soldados mandalorianos né e eu quero saber qual é a atuação o Shane ainda não tá aqui tá então ignore o personagem dele aí eu vou seguir lá pro ponto de encontro outra coisa importante você lembra que uma nave desceu pra parte norte sul norte pra parte norte e tu olha pra cima pra que tipo aqui daqui tem tipo um penhasco e tem a torre de controle e você vê tipo soldados no ar voando com aquele chat bag que tem né e você já percebe alguma coisa estranha soldados com chat bag lutando atirando e a torre atirando atirando em você faz um teste de stealth aí até tem coral de todos vocês eu não faço faço 10 jj tá ouvindo tudo sim qual foi o resultado 10 depois dizem que eu sou mal não tô muito bom cara pra ninguém cara você tá ali olhando sabe aquela cena que você olha pro céu você vê uns cara atirando e de repente você para vê que um cara para olha pra você e a luzinha dele do exterminador do futuro brisa fica vermelho você vê que um chat bag desce em direção ele vem voando pelo alto até tem outro carinha nem esse aqui que vem voando vem voando em direção a você tua ação livre ai não tem procura outro nome teu personagem walbert car car qual deles que tá descendo calma eu tenho claro eu tenho um especial pra você não se preocupe se é pra morrer tem que morrer com estilo vai fazer um zoom esse é o personagem que tá descendo na tua direção o vídeo que tá descendo na minha direção vou atacar o cara a cena é muito simples você vê que fica lá em cima três lutando atirando na torre e um desce tipo aquela cena do Bobberfetch descendo e a mirando e você ainda não fez o tiro e a tua ação livre vou atacar o cara então ataca deixa eu te corrigir o tamanho dele não tenho muita escolha pô três dano você primeiro nem atingiu ele né o ataque três o dano foi dezenove o contrário tinha acertado calma não fique nervoso pra gente fechar a cena de você atirando você vê Shen você tá chegando nessa rua do corredor tá e você vê no alto Shen não desculpa Braga você vê no alto lá a torre do controle vai chamar de Yodo Yodo você vê a torre de controle você vê a torre de controle porque você tá há bastante tempo na cidade sabe que é ali que controla os radares as defesas da cidade o escudo protetor da cidade os canhão laser você vê três carinhas lutando e de repente o cara começa faz um rasante e eu paro com a atuação o que você vai fazer quando você anda no torre do redor você vê um cara todo explica como é que você tá Valber pro Shen entender como é que eu tô? tô meio que no cantinho aqui da parede tá descendo ali pra mim você tá vindo por trás você tá me vendo ele atirando lá do jetpack atuação Shen eu sei que essa torre é importante pra cidade é tem esse conhecimento se eu dominar ela eu consigo resolver o conhecimento você teria que se ela cair todas as defesas da cidade caem é um ponto e lembre-se jogadores aqui a gente não tá decidindo se vocês são bem ou mal ou qual é a função de cada personagem vocês podem interpretar e são livres pra seguir o caminho de cada um sim eu tenho arma à distância tá ligado eu vou terminar a minha ação enquanto o Shen tá pensando que facilitando um tiro no nosso colega soldado tava com vontade de fazer isso cara ahhh atirei no teu pé Valper Shen dá atuação aí o Doom como é que é o Doc dá atuação aí pra poder quase a distância seria em torno de uns 10 10 quadrados que ele tá no alto descendo então ele tá no rasante Shen Shen não 10 quadrados o Remed está conseguindo jogar minha faca na distância de 10 quadrados é pode seguir ele tá atirando no soldado eu vou colocar efeitos no vídeo 4 5 tá eu então eu vou então vendo aquilo eu vou continuar meu movimento vou passar por ele ele não ocupa um metro e meio ele não é obeso obesidade mórbida passar por ele rápido vou puxar uma faca e jogar nesse maluco que tá atirando nele eu vou gritar eles tomarem a toa estamos todos superados aquilo ali que é o coração da cidade eu vou arremessar a faca no Manolo quando ele fala eu não fui contratado pra salvar a cidade eu olho pra cá eu olho com cara de espanto eu olho com cara de espanto e falo mas se ela cair você cai junto depois que eu jogo a faca joguei a faca pega eu fiquei sem uma faca porra, pega pega não, não pega 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 sim ele tem 16 é uma faca iônica como é que é uma faca essa faca que você jogou nele é uma faca normal é uma faca normal de Star Wars cara e quem usa faca de combate dia a dia mas assim essa é a faca normal não é a vibro adaga é a faca é tipo a faca daquele personagem do Star Wars que pega a princesa Leia perfeito eu congelo essa imagem de vocês e vou lá embaixo na zona do banco onde estava o nosso outro personagem no escritório comercial que é o personagem do Vinícius eu prometo que pra próxima edição vou decorar esse melhor nome de todos vocês tá gente estamos aqui é mais fácil Vinícius você tá dentro do escritório eu queria que você relatasse o que tá acontecendo em cima daquele off game que a gente fez ali bom basicamente tinha recebido a oferta de trabalho e vim aqui até o escritório peguei postei os dados informações do pagamento não tenho que seguir mais algumas informações mas como tinha muita gente então ia demorar muito fiz o básico era só passar meus dados mesmo nem perdi muito tempo conseguindo informação aí nesse meio tempo quando eu tava saindo do escritório aconteceu lá o aviso recebi o aviso do ataque lá pra gente ir o mais rápido possível pra poder pegar o voo pra poder fazer a entrega então nisso como eu tava saindo já então eu já ia em direção a aterrissagem lá do BESH que é onde tinha sido indicado que era pra poder pegar o avião pra gente poder fazer a entrega que ia sair de imediato já então aí eu tava aí saindo da cidade eu ia na hora que você tá saindo do escritório comercial você sai rapidamente você vê que o portão energético tá sofrendo um ataque de soldados você quando tá saindo você consegue perceber nitidamente que eles estão lutando contra os robôs os robôs guardiões ali da da entrada colocar na camada de token são dois robôs de soldado você também vê as torres atirando pro alto voltar pra lá e eu quero saber qual a atuação porque a minha ideia é quando você tá saindo aqui do escritório você vai ter teu movimento atuação você vê vários soldados lutando ali quatro soldados lutando contra os robôs de guarda do portão e o portão tá quase caindo bom eu quero que o portão se exploda eu não tô aqui pra isso o objetivo nem era esse eu só descobri a informação então essa cidade explodir pra mim tanto faz seria até positivo na verdade que ele ia matar aqui ou adiantado já então eu vi que tem essa correria eu vou meio que me furtivo me esgueirando pra não encontrar ninguém no meio do caminho tentar evitar as tropas que podem estar andando pela cidade já né pra não meio que revelar minha identidade perfeito enquanto você tá pode fazer teu movimento Vinícius enquanto tu tá subindo tu percebe que uma nave as torres de combate da cidade consegue destruir uma das naves que estão no céu foram cinco naves que entraram na atmosfera do planeta e sobrevoaram a cidade de Yan uma das naves você percebe que ela é destruída deixa eu só corrigir meu mapa aqui pra mostrar a visão que você teria você percebe que uma nave vem e cai lá na parte das favelas da cidade na parte mais pobre da cidade uma outra nave você percebe essa que caiu ela foi explodiu lá embaixo lembrando jogadores que a cidade de Yan ela fica no alto no alto de montanhas e morros então pra chegar na cidade através de via terrestre é só pelo portão e por vias aéreas só subindo esse penhasco por naves e aterrissando nos dois decks da cidade outra coisa enquanto você tá caminhando calma acho que furtivamente tu percebe que pro lado de cá uma nave aterrissou você percebe que lá no fundo você vê uma torre de controle do alto onde você tá no caminho que é uma das partes mais altas da cidade de Yan cidade de Shaire onde você percebe que tá tendo tiros de pleisters e tipo uma imagem de pessoas não vou dizer pessoas criaturas não objetos voadores não identificados atirando na torre você consegue perceber isso você percebe também que uma das naves ficou em cima desse deck de aterrissagem enquanto você se dirige pro deck original que é lá no deck de aterrissagem de Bash você percebe que uma nave já está aterrissando lá ok e a quarta nave bem onde que você tá nossa você caminha tanto assim cara você fez um tubo bom eu nem tenho tração livre e bem onde que você tá você percebe que uma nave tá aterrissando aqui no palácio a nave é bem grande assim e eles tão atirando nela só que ela tá com escudos você também percebe que o pessoal da guarda a rua também que fazia porque tá todo mundo entrando no castelo e só tiros e tiros saindo do castelo é no mapa infelizmente essa é a ação vai fazer alguma ação Vinícius? não só vou ter movimentado mesmo pode realmente evitar o máximo depois a intenção apesar de estar sendo cercado pelo palácio é vir pela direita meio que ficar perto das construções até ver se os soldados vão descer e vão sair dali aproveitar o momento que eles saírem da nave e saírem dali pra ir pra cidade aproveitar esse momento de entrar e embarcar na nave a intenção do meu personagem é essa ok então eu paro ali vou lá pros portões aonde dá feito um cara como é que você tá vindo Anderson explica pra mim Anderson então assim quando você tá chegando você não recebe aquele alerta você tem que interpretar que você não tem aquele alerta mas você percebe as naves aterrissando e atirando na cidade tá nesse contexto da história em que o teu personagem tá chegando ali na cidade você não conhece bem a cidade mas tu tá vendo que tem várias naves sendo aterrissadas na cidade e ela tá sendo atacada a mesma situação que eu passei pro Vinicius de tiros e mais tiros e naves explodindo no céu você percebe porém joga um D4 pra mim a gente vai ver se os robôs se tivesse tirado 4 seria matado 4 joga um D4 dividido por 2 pra mim se for impar os robôs morreram se for para os robôs ganharam vai lá que a sorte esteja com você os dois robôs foram destruídos tá e você percebe que ali tem dois soldados um machucado e o outro inteiro né na frente do portão e a ação é tua dá pra ver que eles são androides ou eles são humanos pode ser coisa humano correto? não você percebe que eles são humanos e estão com armaduras vou até aumentar o zoom aí desculpa se não estão percebendo eu vou colocar no discord pra vocês peço desculpa se não me liguem nisso aí ok vou chegando não tem muito o que falar vou só andando assim pra frente como se tivesse tudo certo tá ligado vou só andando assim não muito rápido nem demonstrando eu já vou dar um stop eu não sei que imaginação você tem Anderson eu sei que você tá chegando ali faz um teste stealth aí só pra evitar que eu não mate você sem querer me diz uma coisa Anderson você tá numa zona de guerra tu vê uma zona de guerra a galera descendo atirando e tudo você vai simplesmente colocar tua mão no bolso e passar no meio dos caras que tão lutando com outros amantes eu tava esperando eles me perguntarem porque quando eles me perguntarem eu ia dar como se eu fosse um soldado deles que viesse pra ajudar sacou? é que eles não perguntam cara assim eu vou ser bem franco eu vou fazer a narrativa de acordo com o roteiro eu tenho certeza isso aqui eu não vou perguntar quem é você tá bom fazendo stealth então 23 bem Anderson o teu instinto o teu instinto da força diz que você corre perigo cara e nesse meio contexto você automaticamente sente o perigo como se você fosse mortal e você vai tentar se esconder deles deem nessa situação aí que tá pronto mandei pro discord a foto eu vou pro cantinho então vou aqui pelo cantinho então ufa nisso você percebe que depois que eles destroem os dois robôs eles atiram no portão destroem o portão e correm pra dentro da cidade e ainda fica com uma ação pra você eles não perceberam eles não perceberam você como eu ainda tô furtivo eu vou acompanhando eles só que faz um conhecimento conhecimento galáctico aí acho que uma perícia de conhecimento Anderson por favor tipo conhecimento acho que é galáctico alguma coisa assim é galáctilor cara você sabe muito bem que o império em si existe outros outros impérios ou outras comunidades interplanetárias e quando você percebe a armadura dos caras a primeira coisa que você lembra chito ferrado são os mandalorianos pá e você sabe que não existe discussão com eles é uma é uma raça supremacia humanoide né mas é extremamente me esqueci a palavra extremamente agressiva agressiva e que manda é militar a palavra seria militar seria um Adolf Hitler mais light você Alisson beleza como já fiz o meu teste de atividade eu vou precisar fazer os demais até fazer uma ação que talvez possa me ou você cruzar por algum inimigo de fácil visibilidade ok eu vou continuar eu vou continuar porque não tem como eu voltar daqui não vou indo pra frente então vou indo pra frente você percebe os robôs sendo destruídos aí né você também percebe que uma nave uma nave grande dois morreram sim morreram dois morreram dois soldados um malo eles estão com um tipo de armadura que demora pra vestir cara vai demorar demora é uma armadura você pode tentar beleza no contexto atual você percebe o seguinte você percebe uma nave descendo aqui perto do palácio outra nave maior a maior nave descendo perto daqui aterrissada do peste uma nave bem grande né você percebe onde você está olhando na tua visão a torre de controle lá em cima sendo atacada ok e é isso que você percebe agora tá eu acho que de prima assim eu tenho que ir pro palácio porque ele é o mais perto então vou me esgueirando até chegar no palácio e eu vou seguindo o rumo assim ok fugivamente pelo canto os soldados alçam o voo e saem então eu paro essa cena e subo lá em cima pro pro Shey e pro nosso colega Praga e pro Valber Valber vocês estão juntos se quiserem rolar a iniciativa deixa eu limpar aqui de vocês dois boa sorte sobrevivam o Vinicius e Anderson podem rolar a iniciativa também que eu vou por ordem de turno daí pra pra seguir a narrativa pessoal beleza vocês tem ação livre vocês tem ação livre Shey e e e Braga e Valber desculpa ação livre ou é a iniciativa a iniciativa é assim mesmo eu acho é ponto empate repara não tem empate é 16.5 é bem diferente mas vai lá Braga e Valber vocês tem ação livre de vocês aqui vocês vão fazer o Doc primeiro JJ eu lembro eu continuo eu tipo lancei a faca como se fosse quando mais no mal do mundo pegou um cara eu falei virei pro maluco do meu lado eu falei sai de cair nós também nós também quer sair daqui eu tenho um serviço pra fazer eu também tenho um serviço pra fazer aqui o mais rápido possível eu preciso de dinheiro onde fica a carga eu posso te ajudar onde fica você sabe pra onde vai vai ser aquela carga temos que pra ter aterrissagem best na verdade a gente não vai sair com carga porque eles mudaram a missão a gente vai ter que lutar contornado tão fodido não importa cara eu sou mecânico de lá e saio correndo um dois vem comigo e grito três quatro cinco seis vocês dois vão se movimentar né eu estou vendo alguma coisa aqui um corpo caído de um soldado calma lá pra frente opa 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 agora tem eu queria eu queria que vocês que são jedis pudessem me explicar uma coisa que eu li também vai ser bom pra quem estiver vendo o vídeo como é que funciona a parte da força de vocês sentirem um ou outro jogadores que são jedis aí se puderem me ajudar nisso tipo você é jedi então você sendo jedi você vai sentir um outro jedi próximo ou não só simplesmente por ele estar lá ou a pessoa vai ter que usar os poderes do jedi pra descobrir que é uma dúvida que eu tenho que eu li mas não consegui sanar ela repetidão assim não tem você tipo quem estiver dentro da área com a força você se sente se eu não me engano é mais ou menos assim você vai ter que usar repetidão se eu não me engano se eu não me engano acho que o máximo não poderia entrar é percepção e mais um dezesseis do ponto da força eu acho se não tiver nenhuma repetidão se não tiver nenhuma repetidão própria que você possa comprar acho que seria isso mas deve ter alguma coisa própria pra isso também depende se você for usar a skill use the force só pra jogar descrição na tela basicamente é o seguinte tem que ter aptidão sensitivo você pode canalizar a força você pode curar ferimentos você pode intuir ou realizar efeitos por exemplo você pode fazer tem que ser treinado na perícia também até só apoderizar a força você pode fazer testes de força com isso pra usar poderes da força que é tipo estrangular o albate o vader tem o transe da força quem tá em transe tipo um elfo meditando deixa eu ver aqui pode mover o objeto você pode assim dá pra você localizar pessoas que usam a força mas você tem que jogar um dado pra isso e deixa eu ver mas então não é uma ação passiva então certo é isso é um negócio passiva é uma coisa que você faz ativamente você pode fazer um teste assim que não força perturba perturbações na força para que seja a força não perfeita minha dúvida era essa então era só para tirar mesmo você então não sente nada cheio cheio não vinícius braga desculpa braga você chega na esquina e olha para o depósito ali e você já vê quatro soldados ali fora cara tipo já em guanição ali da entrada do do coisa qual o nome disso ali a deck de ateis a ateis tem algum cadáver na minha frente assim de soldado porque eu queria pegar uma pistola boa pergunta joga um D4 aí para ver se ele vai estar perto de você um D4 não é bom você percebe corpos na frente ali de mercenários de soldados da guarda da cidade no chão eu aviso o amiguinho do meu lado tem quatro em frente ao portão da televisagem mexe eu não tenho armas eu não tenho armas a distância o único que eu tinha eu taquei no cara lá atrás era uma faca só que tem bastante atordoamento aí você tá fudido cara que eu só tenho uma pistola aqui eu distraio ele e você atira vamos levar desse cara aqui atrás para a gente avança eu vou atacar esse mandulirão que vem atrás da gente esse azulzinho beleza eu vou eu vou empurrar ele para um cover deu 18 18 pode falar o dano para mim porque eu estou mexendo com dois mapos nossa 18 18 atacou 18 e causou 10 dano faz para mim o roleplay Valper de você destruir da cabeça dele ou matando ele que você explode ele no jet bag depois eu faço a cena sabe a cena do superman voando assim a cena dele voando inclinado com a arma na frente e a criança tirava você o doc fala que tem quatro caras na frente deixa eu só me levar desse cara aqui o cara pega eu estou conversando com o doc eu faço eu falo dos quatro caras na frente eu falo deixa eu só me levar desse cara aqui atrás eu viro para trás puxa só dá um tiro cara ele explode explode atinge na armadura dele atinge no jet bag dele vai explode aqui e cria uma explosão bem na frente ali você pode tentar pegar uma arma ali eu vou fazer sobre alguma arma inteira cara você vê que está pegando fogo ali explodiu e pegou fogo ali na parede cara mas dá para eu pegar uma arma e vazar ou vou pegar fogo essa é a minha dúvida o fogo é muito intenso ou é um foguinho assim é esse fogo aqui cara é intenso explodiu com a mochila o jet bag ali pof qual é menino você tem alguma perícia de sorte faz um teste de procurar e vai que você acha no meio dos escombros ali uma arma ali beleza procurar vamos ser justos eu não quero dar mas vamos ser justos para que você tira um resultado aceitável como é que cadê o procurar acho que ele não tem esse sistema qual é a polícia mais próxima de procurar me ajudem a resolver percepção 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 então Vinicius pode rolar a iniciativa Anderson também acho que o Valper não rolou eu rolei do foi no 15 cara você achou com certeza você achou você achou um blaster e um carregador cada pistola tem 3d6 de dano e tem 100 tiros você achou com certeza eu desço lá pro Vinicius então eu posso fazer uma ação de movimento ainda pode ou isso conta com uma ação não pode pode fazer pegar um cover aqui pegar um cover então faz pegar um cover ok Vinicius você Vinicius é o Anderson é o Anderson ele é primeiro aqui é o Anderson barato Anderson beleza então eu vou continuar seguindo em direção a em direção ao palácio do time vamos lá vamos lá temos aqui um quadrado dois três quatro cinco seis eu vejo alguma coisa vejo perigo a frente alguma coisa assim ou posso continuar não vê nada você vê só tiros do castelo aqui tá beleza então vou usar o não não sei vou usar o do bom move mais um dois três quatro cinco vou ficar aqui continuar aqui quando você chega aí você não você está numa ação futura ele tem que esperar a ação do Vinicius para saber se você encontra ele então você ignora o Vinicius ali mas chegando aí você ouve um barulho de explosão vindo aqui de cima Beleza e você ouve barulho de tiro você está ouvindo em tudo aquele lugar aqueles barulhos de tiro só que lá está mais perto estou vendo que lá o barulho está mais frenético você percebe que onde você está ali o pessoal está fechando a janela as portas estão ficando em aço e a confusão bem no ponto que você está está no palácio está tiro de cima de baixo vidraça sendo explodida você percebe alguns corpos na frente do palácio na tua localização ali o quebra está sendo bem dentro do palácio mesmo está de noite ou está de tarde de noite fim de tarde não está noite não fim de tarde fim de tarde tá eu vou ficar aqui mesmo vou ficar aqui um bocadinho aqui no cantinho abaixar beleza Vinícius troncou sem fazer muito vinícius na atuação você percebe que lá onde você estava se dirigindo a técnica e a tênisagem tem uma nave que eu comentei nessa hora você percebe uma explosão que vem numa rua adjacente palavra bonita beleza beleza para subir na nave lá vou usar a estratégia para ver se os soldados vão sair da nave vão deixar desprotegidos vão estar com a cidade eu vou me aproximar até que perto dessa casa aqui e meio que tipo meio que estivesse encostado aqui na parede na casa aqui atrás e dar aquela olhadinha para o final do corredor para ver se eu vejo alguém vindo nesse corredorzinho aqui entendeu eu tomei furtivo não esconder ele atrás da parede eu vou dar aquele olhadinho para fora no corredor da rua para ver se tem alguém vindo nessa direção nessa rua não vem nada até nessa rua não vejo nada você vê que atrás de você Vinícius já bem destacado que no palácio o pau está comendo é tiro é grito você vê explosões de granadas você percebe que há soldados é dinoteio total ali dentro como você já estava na cidade você percebe que toda a guarita de defesa da cidade foi tudo para lá tanto que ali tinha uma cadeia que era a guarda da cidade no começo foi tudo para dentro do palácio defender o palácio da cidade isso você você tem noção mas para a rua na tua frente você percebe que ela está tranquila a não ser da explosão que você percebeu aqui no outro lado ali meio que vou andar meio esgueirando aqui pelo canto enquanto você se esgueira nesse canto para lá e para cá nitidamente você percebe que há soldados estranhos diferentes ali na frente faz o conhecimento galáctico não, você já fez faz o conhecimento galáctico para saber se você consegue identificar lembrando que a cultura mandoloriana é muito conhecida no império devido a negociações comércio não é nada cara, 15 15 você consegue perceber muito bem que os caras estão todos em armadura então pela armadura você sabe que são símbolos diferentes então são armaduras diferentes para cada grau de hierarquia militar eu sei que sabia tipo, quais são os níveis de hierarquia não, aí não aí é um pouco mais complexo não, então eu vou guardar aqui como eu escondi então eu vou guardar aqui mais um pouco para ver se eles vão sair dali vão em outra direção da cidade perfeito direção ao palácio para ver o que eles vão fazer e eu vou pedir para você rolar de novo a iniciativa que não apareceu no quadro por favor você e o Valper que não apareceu aqui no meu eu tentei rolar de novo também não apareceu tentei rolar o roll turn nem a iniciativa tem que clicar no bonequinho tem que clicar no bonequinho essa é boa tem que clicar no bonequinho aí, ó o Shen ajudando isso que é semestre né é, cara isso é isso é vida seguinte eu vou para tua cena assim Vinícius Braga e Valber quando explode vocês percebem que está vindo dois soldados na direção de vocês faz um stealth sim estão indo com o peito só que ali o Oda esquece de esconder faz um stealth para nós aí Oda e cara os dois podem fazer por instinto vocês percebem que estão vindo soldados caminhando com as armas em punho para a direção de vocês eu acredito que vocês vão se esconder vocês vão fazer o que? mas a ação é minha só para deixar claro eu vou pegar cover eu vou pegar cover com stealth então vai você falou na última vez então cover me dá mais 5 de reflexo você se esconde Odoku e você Valper Odoka Valper faz o roleplay quando eu faço os ataques de tiro em você aí por favor acho que não vai acertar quando eu não tenho espaço ali entre os galão ali da água ali fica lá escondidinho escondidinho a vista deles esconde tipo abaixo atrás da arma porque eu pôto aqui iniciativa no contigo no token mas não tem cara só tem o de rolar o tributo não tem problema a próxima vez eu já monto o macro pra iniciativa você clica no token abre a ficha e clica iniciativa é aaa primeiro ataque vai você soldado soldado que isso soldado corajoso já aqui já cara vai um tiro no teu 22 pegou você explodiu tua cabeça explodiu tua cabeça e agora o que você vai fazer o primeiro acerta bem na tua armadura porque olha só você nem conseguiu fazer stealth e o segundo erra até fiquei animado matei você não matei não matei não matei não 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 e agora é a ação de vocês dois estou tentando achar pistola de bláter ainda alguém tem as informações é 3d6 Vinicius 3d6 isso a pistola de bláter pesada é 3d8 a dele era 3d6 que ele estava usando beleza Valper Vinicius eu vou pegar o cara que atira em mim eu sou um cara que vai patar e quero ver se ele vai morrer ou não é eu vou dizer eu vou virar puta merda mano eu não sou proficiente com essa porra com menos quanto caraca cara tirei um segundo um cara do que eu tiro mano seguida quase eu vou atirar no cara com menos um né a cena eles vindo em direção a vocês atirando pshuuu pshuuu pelo bônus de dex também né e não tem um bônus de destreza é eu acho que é só um menos um né vai ser um bônus de destreza só tem bônus de destreza também isso não é proficiente mas como é que aqui o modificador é obrigatório parece não é que tem como se tirar ele o que faz isso bom a gente subtrai pode ser pode ser pode ser vai lá que tem problema a coisa tá quente ali gente a coisa tá pegando fogo 13 não pega não JJ não se abre ele é 14 não pega então opa carai por um hein mano deixa eu ver aqui tem a unhação de movimento mas são bônus nessa situação Vinicius você sente tá ouvindo o barulho no outro lado da rua porque é só uma casa né só pra deixar claro pro teu personagem eu tipo peraí o próximo é o é o meu amiguinho ou é o general o próximo é o Vinicius é o Anderson é o Anderson é o Anderson eu vou gritar pro meu colega mais novo colega se protege pega a cover vou pegar um cover aqui atrás dessa lata de lixo aqui tá bom tá aqui ok justo eu vou vou pro quadro passar pra quem tá vendo o vídeo pra entender o teu stealth é ruim porque você tem penalidade porque a tua armadura né sim sim toma penalidade toma não é só a armadura no caso eu uso aquela de acho que é macacão de alguma coisa não lembro agora de cabeça eu uso macacão de combate ela dá bônus de defesa e e é light armor então não é pesada se fosse pesada ela não dá desvantagem em stealth é que os dados não foram bons mesmo tem dois de destreza modificadores de destreza nisso eu vou lá pro personagem então do Anderson Anderson é você lá embaixo beleza agora a gente já tá no mesmo tempo correto então todos no mesmo tempo eu só vou pedir pro Vinicius fazer um stealth pra saber se você vai perceber ele ou não ok então faz aí faz antes e você faz um percept ok seriam situações naturais tá o Vinicius tá se escondendo entre as paredes ali e você percebeu um movimento estranho por ali Anderson estranho não você viu um volto ali escondendo entre as paredes e ouviu nesse exato momento o barulho de tiro tudo no outro lado não tá longe tá uns 10 20 quadrados peraí 1 2 3 4 5 6 eu vi eu ativo o lightsaber aí com a minha e com a minha ação eu falo com ele falo qual é a comédia tá se escondendo do que tô com o que de server assim nas suas costas até que você demorou pra me alcançar aí eu olho pra cima fugindo disso aponto pra cima assim você é inimigo ou você é aliado depende do que você quer fazer aqui eu quero ficar vivo sejam aliados então você vai me ajudar você vai me ajudar como a ação eu vou tentar vou tentar me não eu não me mostrei pros inimigos eu não preciso fazer outro stealth né não então vou deixar por si só vai ficar tipo de cobertura ali beleza ok Vinícius bom eu quero ter um sabre de luz assim né tipo tá né tá né eu não vou falar nada gente o contexto é que não existe Jedi né aqui não tem passagem né não aí não aí não teria que estar a volta na quadra daí beleza mas você sabe que aí tem uma parede você pode quebrar a parede por exemplo mas é muito poderoso ele sai derretendo as paradas vai fazer uma porta tá ligado porra deixaram a gente aqui que merda né deixa eu abrir aqui uma porta tipo isso tá ligado cara eu vou fazer o seguinte deixa eu contar um dois três cinco seis set tá volta um teste peraí seis de combate tô esperando a tua ação vai vir com calma aí pra eu não morrer tá seguinte bom eu olho pra trás e falo assim bom você quer sair daqui também né obviamente bom então eles estão realmente do mesmo lado pelo menos por enquanto isso aqui esse espaço que tem aqui esse quadradinho cinza aqui peraí e esse só um minuto essa casinha aqui e essa casinha aqui de baixo tem tipo uma fresta aqui ou é até bloqueado mesmo aqui é bloqueado mas é de dois a três metros de altura você pode pular em cima sendo um Jedi você pula que nem um macaco né então eu tô pensando nisso porque essa relação mas não é um pulo da força isso aí é tá certo obrigado é um pulo da força daí né mas isso aqui é fechado se a tua dúvida você pode fazer escalada se rola um grimo ali você escala gente vamos lá heróis vamos cair na porrada saltar salto longo salto pra cima vai saltar pra cima né você corre e executa um salto pra cima tem igual a distância pretendida tem perícia saltar é só jogar perícia saltar ali tem jump joga lá jump glimbi vou até subir essa merda aí na verdade isso é curso popular mas se eu for meio que dar uma escalada nas paredes então é acrobacia né isso acrobacia vai ser pra escalada não é glimbi que nem o que é o glimbi é escalada tem um próprio pra escalada tem ali tem tamo aprendendo é read read escalada então glimbi 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 isso cara 13 consegue sim a 2 metros de altura ali você tá em cima da casa vinicius isso beleza vou subir aqui meio que ficar agachadinho meio que rastejando pelo canto e meio que vou cair aqui nesse chão aqui de trás você vai pular no outro lado é vou subir aqui vou cair em cima da tenda aqui e depois da tenda vou descer no chão perfeito faz um stealth aí braga você quer ser visto pelo cara que tá você vai perceber o cara vindo pro alto com certeza ele tá vestindo a madura mandaloriana não ele tá com que vestimento você tá vinicius aí eu sou meio tipo com detalhes em vermelho mas só realmente roupa comum assim vamos dizer assim na situação eu tô mais preocupado com os mandalorianos desculpa se ele for um vilão eu tô fudido você viu alguém mostrando o rosto pulando com cara de assustado eu acho pelo menos sempre espanto esse cara tá fugindo você percebe que ele não é um mandalorianos todos os que você tá vendo estão com armaduras ele tá com vestes ele tá tirando ele também ele tem arma de fogo ele tá tirando de mim eu olho pra ele mas com aquela cara de tipo cara de jogo nesse cara tá ligado ser roubado sei lá não conheço ele é uma guerra o mundo na guerra é frango é meio difícil beleza aí tem tipo essas pessoas são mais de movimento né ou não sim o que você quer fazer fala aí teve a tua ação não eu quero usar um poder aqui vai não tem problema estamos aprendendo aqui tá eu vou assim esses soldados que eles passaram agora ou eles passaram quando eles passaram passaram o mesmo tempo que você tá fazendo a tua ação tá beleza então assim que eu desço aqui eu vou usar a força opa tô na página aqui vai ativar seus poderes oh poderes especiais ele vai começar a brilhar vou colocar um efeito especial que você vai começar a brilhar vai mover objetos vai sentir a força tá sentindo a força tá entrando a força tá saindo essa pedra que esse galão de água que tá aqui em cima desse soldado aqui isso aí não é água aberta vou pegar meio que pegar essa pedra aqui e soltar em cima da cabeça dele boa você vai arremessar nele então ok caso tem que ter até 5kg defesa de vontade né aí você vai causar um dano escuro aqui aí se a vontade dele for maior ele não vai ter assim nada ele tem a vontade de 11 então no caso isso dá de subir essa pedra esse bloco você causa um d6 4d6 qual o poder disso aí é um d6 de dano isso não não sei é um objeto leve ou é um poder da força um poder da força então faz o roleplay aí faz roleplay para eu entender para todo mundo que está vendo entender bom assim que eu subo assim a escala atravessado do outro lado né antes de ser visado direto pela porta do outro local meio que passo agachado por cima da casa e vejo que tem um soldado passando ali assim que eu desço eu meio que aproveito vejo o outro lado da rua tipo um galão pedaço de pedra ali grande e vou tipo soltar em cima levantar soltar em cima o outro soldado quando cai ele fica nervoso e fica olhando para os lados e tenta fazer um percept para saber de onde caiu essa pedra na cabeça do 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 mandorleano cara como ele não percebeu nada ele acha que o único cara que poderia ter feito isso é o soldado lá na frente que está com cara de bobo e ele mira o rifle dele e atira ah eu mato um hoje e você valga mas foi sinoro nisso o outro soldado vem em direção para cá errotou a cobertura no caso é mais 5 sério errou mais 5 qual que é a sua qual que é a sua qual que é a sua que você tem 22 21 21 você está em cobertura você está em cobertura é o que ele falou antes você está em cobertura tem uma cobertura atrás do que você está aí tá bom ele errou então agora é a tua vez quem é o primeiro que é o primeiro é o Otoki Otoki tua vez passou raspando eu estou com essa abaixado eu levanto eu atiro nesse cara aqui é mais fácil de acertar esse está chegando agora você percebe que ele chega bem ativo o outro caiu uma pedra rachou o capacete meio que amassou assim o capacete está no chão pegou 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 nossa você atirou sabe aquele tiro certeiro que você deu nele e jogou ele para longe jogou para dentro da tenda na verdade é 20 porque é menos 3 é menos 3 mas mesmo assim pega né pegou é 14 eu eu me abaixo de novo na cobertura isso aí general quem é o general general quem colocou general você general meu irmão o alber peraí eu vou atacar o carinqui vou ligar eu sei mas eu queria atacar primeiro eu queria matar eu queria tomar fôlego é ação rápida se atacou eu vou cara esses dados estão me fugando cara é que eu jogo a regra aí para você dar uma manda do retomar o fôlego por favor uma vez por dia passou tininho do tiro é um quarto da vida mais constituição não vamos lá mais alguma ação Valver eu vou recuar mais um não muito agora você beleza 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 tem uma recordinha fugindo para variar covarde vai Anderson a gente tem 3 Jedi tudo com medo de um trichotadinho de nível 1 não vou dar um salto não vou dar um salto porque eu quero subir bonito não vou dar um salto saltei vindo para o lado de cá assim tranquilo ok você está em cima do telhado você está em cima do telhado você está em cima do telhado aí eu vou cair nesse maluco tranquilo rola com bônus aí bônus de mais 5 de dano e faz uma acrobacia aí que você vai pular em cima do telhado em cima dele correto Anderson é essa a ideia acrobacia mas o bônus de dano é na acrobacia ou no no dano no dano dele não para acertar no dano beleza agora faz o ataque normal vê se vai acertar tudo certinho ok fiz um ataque normal 19 pegou pegou mas eu pego mais 5 mais 5 dá 11 de dano pega ele bem desprevenido você cortou a armadura dele ele fica de joelho no chão até pro sinal o próximo ataque é ataque com ele de joelho no chão porque o dano foi muito forte ele está de costa ok perfeito ótimo eu vou só aumentar mais um com a minha pitidão de defesa defesa com sábio de luz eu ganho mais um de defesa joelho você vou aproximar aqui do Jedi pulou ali por cima atacou o soldado bom se o cara pular o já pensa se ficar posto não tem nada para perder com isso sabe de luz agora todo mundo sabe de luz decapitar ele você vai decapitar sabe que é menos 5 para decapitar não nem isso ele tem quando ele quer fazer aquela ação de ataque para matar eu vou te falar faz o roli explica aí como é que é esse item finalmente atacou não cara você com certeza até captou a cabeça dele essa era a tua ideia com certeza cara quando você faz isso primeiro vem o Anderson ali naquela cena assim com o sabre de lightsaber cortando o céu matando o soldado mandaliano depois vem o Vinicius assim e corta de novo a cabeça do soldado você só vê um tiro de blaster lá do final da frente das docas nesse momento agora é agora é a ação dele né ele vai atirar em você Anderson eu não eu não é o doc é a minha ação só pra você entender ele atirou em você Anderson nove pega não então quando ele taque ele tiro de aviso ele erra ele entra pra dentro da da doca e agora é a ação de vocês quatro jogadores estou bem ali no meio e é com vocês meu Deus o que é isso na verdade não tem um Deus né o que é isso temos que bater a mensagem mexe metendo louco lembrando lembrando a todos vocês que no céu da cidade ta tendo conflito de tiro de nave de fogo em tudo que é lugar tendo barulho de tiro quando eu passo pelo corpo dos caras eu pego uma carga de blaster pra não ficar sem munição mais pra frente eu pego uma carga de pistola eu vejo tem um blaster no corpo dos caras cara tem sim você vai achar eles estão com rifle eles estão com rifle na mão eles estão com rifle na mão e tem um blaster no coldre tem rifle vou pegar um rifle também não faço ideia como é que eu vou pegar só uma pistola eu sou bom com rifle oh yes ele está armadurado não está o o car car tu eu estou eu estou eu estou quando ele se apresenta eu viro o lightsaber pra ele e eu pergunto se ele está junto com os malandrinhos só que ele poderia ser um oficial com patente mais alta poderia ser um coronel poderia ser alguma coisa ele também está de armadura assim ó o teu conhecimento é que existe um padrão de armadura pra pra pro império mandoriano tem armaduras são pintadas são com faixas são várias diferentes a dele é a do soldado Carr é mais padronizada do estilo imperial pode explicar ah saquei um macacão de combate sabe madrinhos combate não aponto não mas já dou aquela olhada como se fosse inimigo tá ligado jogadores nisso vocês percebem que a nave mandoriana que estava em cima do deck ela se levanta se levanta ela começa a fazer voo e sai da sai do espaço porto e vocês ouvem um barulho da nave principal lá dentro começar a fazer barulho meu amigo eu corro eu corro até aqui pego o cover e atiro e atiro quem que é na minha frente não tem ninguém aí dentro quando você entra no armário vai dar vazio o armazém então encurtando encurtando a história e agilizando já pra gente na sequência a essa aventura vocês entram no armazém gente e só vem a nave começar a abrir como é a nave é grande é enorme a nave não sei se vocês estão no mapa então eu sei então eu sei já estou aqui ó não 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 começa a se mexer muito não 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 tá tudo fechado o mapa vocês vão ter acesso a muita coisa a cena é a seguinte quando vocês entram eu quero que vocês me expliquem pra gente saber se vocês vão conseguir entrar na nave tá porque assim tá ligado a cena de uma nave começando a levantar voo e vocês percebem que tem a porta ali de Atracais só que ela tá fechada só que tem esse espaço que eu deixei aberto aqui pra vocês ó que seria um espaço tipo uma comporta de entrada que seria aqui ó e ela começa a levantar voo aí já é a nave aqui já é a nave aqui é a nave a parte fora esse mapa já é a nave é o lugar onde a nave está estacionada quem é que não tá aqui nessa aventura esse aqui não veio é gente a cena é o seguinte vocês entram dentro do hangar vem vários corpos no chão de soldados mandorianos três ou quatro vários mercenários vocês percebem isso tá vários mercenários e antes de vocês perceberem tá tudo fechado a nave ela tá entrando no voo vejam o clipe que eu vou tá colocando pra vocês na aventura então daí o que acontece a única ação que vocês tem é dar um pulo e ficar bem aqui nessa plataforma que eu tô marcando aqui com verde e tentar abrir a porta e é assim que a gente encerra a aventura de hoje só que eu quero que vocês tenham as ações de vocês pra saber se vocês vão tentar subir na nave e abrir ela pra entrar dentro dela vocês entenderam o que é o Naia agora? a gente tá vendo a parte que entra pela nave a porta tá fechada isso e só tem só esse suporte pra gente fechar o quadro de gravação eu quero saber se vocês vão querer usar acropacia chump jogue aí pra nós só pra ver se quem errar não vai subir na nave vai cair e não vai poder subir na nave eu posso? dificuldade 10 vou mandar uma acropacia então pode 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 o Anderson conseguiu pular aqui em cima quem não tirar 10 escorrega e cai alguém mais quer tentar? a nave tá subindo gente beleza se o Vinicius já saiu eu entendo não tem problema alguém rola pro Vinicius aí? 22 tô aqui o outro aí o que que ele rolou? eu tinha 22 isso que é um pulo agropático 27 o Luiz quase não passa o básico pra subir essa extravagância gente última última pergunta pra ver se vocês entraram ali como é que vocês vão abrir? a nave tá subindo voo nessa hora vocês estão fora da nave olha só fora da nave e vê a cidade sendo atacada assim do alto vocês percebem as torres sendo destruídas eu uso a força não eu sou mecânico eu uso meu conhecimento e abro a porta então rola aí cara você vai ver um painel de controle o que que você vai fazer no painel? joga tô treinado nessa porra perfeito você sabe mexer nessa parada aí? numa ação numa ação desesperada você começa a mexer e a porta se abre aqui ó você pode abrir fechaduras e armadilhas armas e armas explosivas isso é um e a gente encerra a aventura de hoje com vocês quatro só vocês quatro entrando na nave ali né e aí só o próximo só semana que vem a gente encerra a aventura de hoje cadê nossa musica aqui agora que eu entro eu bato a mão no painel interno e a porta fecha isso fechando a aventura de hoje jogadores muito obrigado pela participação de vocês né lembrando que pra quem estiver vendo o vídeo a gente tá estudando aprendendo esse sistema de Star Wars 20 e eu vou direto pro jogador de perguntar o que que vocês sentiram na nossa primeira sessão é difícil a regra alguma coisinha pessoal rapidinho pra gente fechar aí alguém quer argumentar alguma coisa que não tem amargura 21 de armadura achando que tava estourando de armadura mas tô vendo que eu morri logo logo cara é é bastante dano mas também é parecendo com o soldado começa com 30 de vida agora as classes começam com então dependendo de um soldado que quiser matar já é um personagem é um nobre ou um contrabandista tava morto já só que não tem amargura assim mas o o difícil mas é impossível decorar essas tudo eu sugiro se você puder fazer uns folhetos com as regras principais que a gente vai começar a usar pra gente acessar pelo ouvinte você vem aqui no jornalzinho sim no folhetinho boa ideia o que eu queria fazer de observação é que a ação do Shen foi a mais elaborada ele tava usando o ambiente pra fazer stalk não se defender e sempre usar o cover como cobertura principalmente em combates e blaster isso eu acho muito essencial os jogadores pegarem a mãe aí pra evitar ficar sempre ter um bonuzinho de mais 2 mais 5 isso aí que eu achei muito bem sacado principalmente se você for um Jedi que nos amargura você tem que ter cover qualquer cover ajuda porque é muito dano é muito dano que você toma agora que eu vi o dano eu falei vou pegar cover eternamente eu quero ter 9 de dano eu tenho 16 de reflexo eu preciso jogadores eu só posso dizer pra vocês o meu sem cover exatamente eu desejo pra vocês boa sorte a gente começa aventura em off game amanhã mesmo né e Star Wars sobreviva e se divida até a próxima pra todo mundo obrigado valeu quase matou de primeira o J2J tá acostumado a matou de primeira sessão já é não agora complicou porque se ele não levou um nessa ele vai querer levar dois na próxima tá mas seja sincero seja sincero vocês apertaram quando eu coloquei 5, 6 soldadinhos ali né esses caras com um poder de medo né ainda bem que a gente apertou porque se a gente tivesse ido bater nele a gente tinha sentado a preocupação minha foi o dano deles de quantidade ninguém tá preocupado eu tava preocupado com o que era sabe porque eles tavam os avanços no basto pesado tava tudo fudido 3D8 cara fudeu tá valorizando um pistola blaster velho os caras tão usando pistola blaster velho simplesinho né